Pancadão Nellison, comando DJ Marcinho Pancadão Nellison, comando DJ Marcinho Pancadão Nellison Pancadão Pancadão Nellison, comando DJ Marcinho Pancadão 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 Não por mim Eu vou começar a criação A silent time Eu vou começar a criação 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 Não precisa ter a melhor música Nem a melhor sequência O DJ doca O que a galera gosta O DJ doca 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 A CIDADE NOVA E dá-lhe amore, tudo dá-lhe a boca, tudo e se não cê com o mal, E se não cê nem te vores, é que o corpo vai tuar, Mas na fine, se tu vai lidar em terra, tudo bem, E na verdade, se você se reque, não tem que cruzare, Se não diz que você não quer, você vai ficar bem e apontar, E se não é uma bella, fazemos falta, sempre de gostar, Eu sou um cunha rocha, provavelmente, você pode passar. Eu não vou me dar minha guess, o world won't forget, All we got started by the bone, em fias, mas não é tão fácil, All we got started by the bone, em fias, mas não é tão fácil, All we got started by the bone, em fias, mas não é tão fácil, All we got started by the bone, em fias, mas não é tão fácil, E se não cê com o mal, não tem que cruzare, But you're just, I tried, and I cried, missing a life, I always make my mind, you face my life, every time, You drag me back, you say you know me, you're on a sit-behind, You live your life like you're a mobile star, you never wise, I'm a world that's about you, not gonna ruin my sights, Música 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 Música